E aí pessoal dos meus aqui mais um vídeo, viu assim, um vídeo de turlazem, isso aí pessoal, Páscoa, no pé no dia, tipo, meu, te abriu, você erra a Páscoa, mentira ou verdade? Isso aqui é minha de abrigo, por isso que eu vejo um ovo de carinha de Páscoa, aí eu vou tomar a minha mãe, ela vai abrir e vai ver logo que é um, acho que você vai ver que é um ovo de carinha, né, mas vocês vão ver se isso aqui vai estar certo ou não. Eu tenho quase certeza que não vai estar certo, mas vamos lá. Ô mãe, você quer um ovo da Páscoa? Um chocolate? Hein? Quero. Olha, ele recebe. Olha uma pessoa, olha uma pessoa, se vai dar certo ou vai dar errado, isso aí que eu falei. Ó mãe, eu que, mãe, eu e a manhã você foi lá comprar uma batida e chocolate. É? O que vai dar certo? Hahahaha 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 Bem, né Eu tô acabando o vlog Então olha o vídeo, mano Ai, Giovanni, fica tanto mais Estou lento, está subindo o vídeo? Não Feito só amanhã Toma um café? Hum? Toma um pouco, tchau Por que sim? Está congelado Ai, meu Deus Now the world don't move To the beat of just one drum What time you rise for you May not be